Eu queria falar com vocês hoje sobre esse tema, poder para mudar, a palavra que eu vou trazer para vocês é um dos capítulos desse livro que eu escrevi há algum tempo, poder para mudar é o título dele e o texto que nós vamos ver está em Efésios capítulo 5, os versículos 14 ao 16, Efésios 5, 14 ao 16. O texto diz o seguinte, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Esse texto fala de mudanças, fala de se levantar, fala de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá nesse tempo e mudar é algo muito complicado. Todo mundo que já tentou mudar alguma coisa aqui na vida, deve ter experimentado o quanto é difícil mudar. Se você já tentou mudar algo na vida de outra pessoa, então, você vai ter, com certeza, passado por algumas decepções. E muitas pessoas discutem, as pessoas pensam consigo mesmas, será que é possível mesmo mudar? Ou será que pau que nasce torto, morre torto? Será que existe jeito? Sabe, quando uma pessoa comete um erro, ou quando ela tem um pecado, ou quando existe um vício, por exemplo, quantas vezes, depois de cair uma, duas vezes, três vezes, quantas vezes depois de tentar, de algumas formas a pessoa não consegue e ela chega à conclusão de que não adianta, não existe jeito de mudar. Eu sou o que sou e acabou, e elas acabam ou se conformando com isso, desistindo de lutar, ou a pior de todas as desistências, quando a pessoa chega ao ponto de até tirar a sua vida, porque acha que não tem jeito, não é possível mudar. E esse é um tema muito importante para nós pensarmos, porque de fato, quando a gente tenta mudar, a gente percebe que é difícil. Mas existe um poder para mudar? Existe uma maneira de nós mudarmos as coisas? A gente faz promessas no final do ano, sempre, e a gente diz, esse ano vai ser diferente, agora tudo vai ser diferente, e alguns são muito otimistas, acham que tudo vai ser novo, outros são menos otimistas, alguns acham que vai mudar, mas não sabem porquê, não tem um fundamento, porquê você acha que realmente as coisas vão mudar. Como é que a gente pode mudar a nossa vida? Como é que a gente pode mudar algo realmente de maneira significativa? Nós precisamos entender essas coisas. Quando nós lidamos com um casamento, por exemplo, os pastores, um dos temas que a gente mais tem que lidar, é aconselhamento de casais. E quando um casal vem se aconselhar com o pastor, eles querem uma coisa, não é mudar, eles querem que o outro mude. E quase todo aconselhamento de casal é muito parecido, os dois chegam diante do pastor, como que dizendo assim, ó, é sua última chance, você é contra o divórcio, você fala de casamento, então você dá um jeito nela aí, e ela pensando, você dá um jeito nele aí, porque senão a gente vai se divorciar. E eles esperam que o pastor consiga mudar no outro, não neles mesmos, aquilo que eles não conseguiram. E o primeiro passo que a gente tem que dar, quando a gente está no aconselhamento assim, vai um cursinho de aconselhamento de casais, é tentar inverter essa fórmula, fazer as pessoas pararem de pensar em como mudar o outro, e olharem para si, e ver o que elas podem mudar em si mesmas. Mas será que a gente pode mudar? As pessoas aí fora, acreditam que é possível alguém mudar? Por exemplo, você acredita que um presidiário pode mudar? Um criminoso, um bandido, ele pode mudar de vida? Quantos aqui acreditam? Olha, uma das poucas vezes, talvez a única, em que eu vi uma revista não cristã, a revista Veja, falar bem da igreja, do trabalho que as igrejas fazem, foi há alguns anos, eu li uma matéria, muito interessante, que falava sobre o poder de mudança na vida das pessoas nas prisões. E a matéria basicamente dizia o seguinte, que mesmo os psicólogos, as pessoas que lidam com o comportamento humano, eles têm dificuldade para entender como mudar a vida de alguém. assim, como é que eu posso fazer com que um criminoso deixe de ser um criminoso? Como é que essa pessoa pode ter uma transformação e uma mudança de caráter efetiva? E muitas pessoas simplesmente não acreditam, por isso acho melhor que quanto mais cedo morram, melhor, tem gente que pensa isso. Mas essa matéria estava falando sobre o índice de mudança, de transformação que havia entre os presos que se convertiam ao evangelho. E a matéria foi escrita por um jornalista que não era cristão, que não estava ali interessado em defender a igreja, mas ele teve que constatar e reconhecer que a única coisa que mudava a vida de alguém dentro das prisões, dentro do nosso sistema prisional, que não é lá essas coisas, vocês sabem como é que funcionam, era quando a pessoa tinha um encontro com o trabalho das igrejas evangélicas e através desse trabalho tinha o encontro com Jesus. E reconheceram que as pessoas estavam ali se convertendo, não simplesmente para ir para a ala evangélica e ter um tratamento melhor, mas estavam mudando. Gente que era agressiva, e era agressiva fora da prisão, era agressiva dentro da prisão e agora não era mais. Gente que era viciada e agora tinha se tornado um pastor e estava ajudando outros a vencerem o vício dentro das prisões. Então existe sim um poder para mudar, existe um poder para mudar a sua vida, as coisas podem ser diferentes. E mesmo quando nós já passamos por algumas tentativas e erros, a gente nunca pode deixar de olhar para o fato de que há um poder para mudar. Se nós não o alcançamos ainda, é porque não buscamos da maneira certa, na fonte certa, mas precisamos buscar porque há um poder para mudar. E quando você lê a Bíblia, você vê grandes exemplos, no Velho, no Novo Testamento, de homens e mulheres de Deus, que tinham seus problemas, que tinham problemas às vezes sérios, que foram transformados, pessoas que Deus até mudou o seu nome, para sinalizar a mudança que estava fazendo na história daquela vida. Você vê uma história como a de Jacó, no Velho Testamento, a vida de Pedro no Novo Testamento, exemplos de grandes mudanças. só que nem sempre nós aproveitamos esse poder e é isso que eu quero desafiar você hoje. Sabe, às vezes a gente só pensa que vai mudar quando passa por uma crise muito séria. É comum as pessoas dizerem assim, quando alguém passa por uma doença muito grave, por exemplo, e é curada. E as pessoas dizem, olha, ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu me lembro que as pessoas falaram muito isso sobre o neto, quando ele teve aquele AVC, só está aqui hoje, tocando até hoje, por um milagre de Deus. E eu me lembro de ouvir as pessoas dizendo assim, ah, ele nunca mais vai ser o mesmo. E é verdade. só que nem todo mundo tem essa segunda chance que ele teve. Então, a gente não precisa esperar passar por uma grande crise para deixar Deus mudar a nossa vida. Amém? A gente pode aproveitar os recursos que existem na graça de Deus. E eu quero falar então com vocês sobre o poder para mudar. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, pode parecer até uma frase de efeito, mas é uma frase de efeito popular, porque tem uma grande verdade contida nela. Diz o seguinte, nada vai mudar se você não mudar nada. Nada vai mudar se você não mudar nada. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Se você quer experimentar uma mudança na sua vida, se você quer experimentar algo novo, você precisa fazer algo diferente. Você precisa fazer algo diferente daquilo que você tem tentado. O texto diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, são exigidas algumas atitudes para que então a resposta de Deus venha. Se você se levantar, se você der os passos certos, você vai experimentar. Agora, se você está tentando de uma maneira e as coisas não acontecem, não acontecem, não mudam, você precisa fazer algo novo. E nada vai mudar se você não mudar nada. Às vezes, a gente espera por uma mudança, a gente deseja uma mudança, a gente está sofrendo por não mudar, mas a gente não faz nada de novo. A gente não busca Deus para saber qual é a direção que pode realmente fazer com que a gente experimente algo novo. Então, nada muda se a gente não mudar nada. um dos erros mais comuns que nós cometemos é o de esperar mudança sem ter mudado algo nas nossas vidas, sem ter mudado algo no nosso comportamento. Então, mudança não acontece por acaso. Mudança não é algo que vai acontecer assim, você vai acordar de repente amanhã e tudo vai ser diferente. Não acontece assim. A mudança, ela precisa ser buscada. Existe uma inércia que precisa ser vencida. Todo mundo sabe aqui o que é inércia, não é? Vou explicar aqui sem nenhuma linguagem técnica porque já faz tempo que eu saí da escola. Mas inércia é a tendência de manter o estado em que você está. Se algo está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Para parar, alguém vai ter que aplicar uma energia ali para parar. Se você está parado, a tendência é continuar parado. Para botar em movimento, tem que haver energia que bote aquilo em movimento. Então, se a nossa vida não está mudando, mudar significa vencer um obstáculo. É preciso que haja uma energia que mude as coisas. E isso precisa ser buscado. E quando você busca da maneira certa, na fonte certa, você vai ver as coisas mudando. Amém? Então, eu quero dizer para você, pode pensar agora mesmo. O que é que você quer ver mudado? Alguma característica da tua personalidade, do teu temperamento, alguma situação específica da tua vida, é algo na tua família, pode pensar no que precisa ser mudado, mas imediatamente busque a Deus para saber o que é que eu preciso mudar para que isso aconteça. O que é que eu preciso fazer de diferente para que isso aconteça. Então, não adianta a gente ter desejos vagos, como eu falei no final do ano que a gente fica, ah, esse ano vai ser uma benção. esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser o ano da virada. O que quer dizer isso? Sabe, as coisas só vão mudar se nós buscarmos, se houver uma intenção de realmente fazer algo diferente, se houver atitude diferente, a gente vai colher algo diferente. James Hunter é um escritor que ele diz assim, a definição dele de insanidade, é continuar a fazer o que sempre se fez e esperar resultados diferentes. é uma definição de insanidade, fazer o que sempre fez e esperar que as coisas sejam diferentes. Então, se você não fizer algo novo, se você não mudar algo, nada vai mudar. Se você não semear algo novo, é impossível você colher algo novo, mas há poder para mudar, é possível ter algo novo na vida sim, é possível experimentar vitória depois de muitos anos de fracasso, é possível mudar algo que está há muito tempo sem mudar. Não é o fato de estar há muito tempo sem vitória numa área que significa que você não vai ter vitória. Não é o fato de você estar sofrendo com um problema há muito tempo que vai determinar que você não pode receber vitória naquela área. Mas é preciso buscar, é preciso fazer algo diferente, é preciso abrir espaço para algo novo. Se nós queremos algo novo, talvez Deus queira que você retire algumas coisas da sua vida, porque sem tirar certas coisas velhas, não há espaço para algo novo de Deus, mas se nós dermos os passos que Deus pedir que nós demos, se nós fizermos aquilo que Deus pedir que nós façamos, com certeza há poder para você mudar, amém? Mas lembre-se, nada muda se você não mudar nada. Se você ouvir essa palavra hoje e amanhã segunda-feira continuar a fazer tudo do mesmo jeito, sem semear nada de novo, você não vai poder colher algo novo, mas se você semear, certamente você vai colher, amém? Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, nesse texto, é que o poder para mudar vem do Espírito de Deus, logo nos versículos seguintes, ele vai falar sobre encher-se do Espírito, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque embora seja algo simples, é uma chave poderosa para você entender como é que mudanças podem acontecer na nossa vida. O maior erro que nós cometemos ao buscar uma mudança, é tentar encontrar em nós mesmos o poder para isso. Em você não existe o poder para mudar, é por isso que todos esses livros de autoajuda que prometem mudança, prometem mudança, prometem que as coisas vão ser diferentes, tentam te ensinar a ser otimista, tentam te ensinar a ter um pensamento positivo, não conseguem transformar a vida de ninguém, porque dentro de você mesmo não existe esse poder para mudar, se você fosse tão bom assim, você não estava encrencado, se você precisa mudar, é porque há algo errado aí dentro, e nós precisamos ter humildade para reconhecer isso, precisamos de algo que venha de fora, algo que seja maior do que nós, não é no nosso próprio recurso que nós vamos alcançar isso, sabe, as pessoas que ficam acreditando nessas promessas tolas aí, do tipo, uma das coisas que a gente mais ouve hoje em dia, eu nunca vi uma frase tão estúpida, gente, o universo vai conspirar a seu favor, deixa eu te contar uma coisa, o universo vai conspirar contra você, o universo nunca vai conspirar a seu favor, deixa eu te explicar porquê, fica no suspense aí enquanto eu tomo uma hora, a bíblia diz que até a natureza sofre as consequências do pecado, até a natureza geme, a bíblia diz que o mundo, mundo é cosmos, é o universo, jaz no maligno, então não tem universo nenhum conspirando a seu favor, lá fora tem luta, lá fora existe uma oposição as mudanças, lá fora existe algo que vai tentar manter você debaixo de escravidão e debaixo dos problemas que você está enfrentando, o poder para mudar nem está lá no mundo, não está no universo conspirando a seu favor e nem está dentro de você, porque você também é limitado pelo fato de ser um pecador, o pecado afetou a todos nós, tirou de nós esse poder de criar algo novo, mas quem tem esse poder e te ama e quer fazer essa mudança na tua vida é o Espírito Santo de Deus, amém? E se você buscar pode aplaudir, se você buscar em Deus você vai encontrar, então não adianta ficar com pensamentos vagos, as coisas vão ser diferentes, quem sabe agora vai ser diferente, não é quem sabe, Deus eu te peço no nome de Jesus me enche do teu Espírito, eu sei que no Senhor existe poder, e quanto mais você busca esse poder, mais você vai experimentar de Deus, sabe, a Bíblia diz lá em Jeremias 17,5 assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, quando esse texto diz maldito homem que confia no homem, eu já vi muita gente usar esse texto errado, dizer assim, oh não confia na pessoa do seu lado não, oh não confia nem no seu marido, não confia nem na sua esposa, olha não confia nem no seu pastor, não é nada disso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia não está dizendo para a gente desconfiar dos outros, ela está dizendo para você desconfiar de si mesmo, maldito homem que confia no homem, é maldito aquele que confia no seu próprio poder, em vez de confiar em Deus, ele tenta construir a sua vida baseado naquilo que ele encontra em si, ele acha que ele é poderoso o suficiente, ele acha que ele é forte o suficiente, ele acha que ele tem uma mente brilhante, ele acha que ele é inteligente, que ele tem dinheiro, ele confia em si mesmo, e isso faz com que ele deixe de confiar em Deus. Quando você vê a maneira como o Evangelho cresce nas nações, você percebe que as nações onde as pessoas tem um nível social muito elevado, tem tranquilidade financeira e tal, são os que menos buscam a Deus, porque eles acham que podem depender de si mesmos, então maldito homem que confia no homem, mas se você buscar a Deus, se você crer que vem de Deus a tua força, se você confiar no Espírito e não na carne, você vai ter vitória, na carne nenhum de nós vale muita coisa, gente, vou falar para você, na carne nenhum de nós vale nada, é quando nós estamos cheios do Espírito que aparece o nosso valor, você só vê o brilho da vida de uma pessoa, o valor da vida de uma pessoa quando ela está cheia do Espírito, aí sim as coisas se transformam, aí as coisas acontecem, aí você começa a ver algo sobrenatural, você começa a ver capacidades que você antes não percebia, as pessoas são capazes de fazer coisas que antes não conseguiam, e eu me lembro de tantas histórias de homens de Deus fracassados durante muito tempo, até que tiveram uma experiência e foram cheios do Espírito, e toda a inteligência e capacidade deles deu em nada até que um dia eles foram cheios do Espírito, e quando começaram então a andar na dinâmica do Espírito, tudo é diferente, tem muitas histórias que nós poderíamos contar, como de John Wesley por exemplo, frustrado antes de ser cheio do Espírito, frustrado, eu me lembro de uma frase dele quando ele dizia assim, eu cruzei o Evangelho eu cruzei o oceano para pregar o Evangelho e quem vai pregar para mim? Frustrado e foi um dos maiores homens de Deus dos tempos modernos, o próprio Paulo enquanto ele tentou servir a Deus na carne, ele na sua consciência dentro do judaísmo ele tentava ser fiel a Deus, ele perseguiu a igreja não por perversidade, mas porque tentava ser fiel a Deus, ele achava que tinha que perseguir a igreja e ele relata de maneira tão clara a sua decepção consigo mesmo e a vida dele é tão diferente quando ele se encontra com Jesus e se torna um homem cheio do Espírito, até hoje nós contamos todos os domingos são pregadas passagens relativas a vida dele da maneira tremenda como Deus usou esse homem, então você pode ser totalmente diferente, cheio do Espírito você é uma coisa na carne você é outra coisa todos nós temos o potencial para sermos muito melhores do que somos hoje e muito piores do que somos hoje você entende isso? se você se afastar de Deus, se você se esvaziar de Deus, se você não estiver andando no Espírito você pode ser muito pior do que você é hoje mas você também pode ser muito melhor do que tudo que você já experimentou se você estiver cheio do Espírito porque quando vem esse poder de fora esse poder extra esse poder que vem de Deus que é tão tremendo tão maravilhoso que vem só para fazer o bem para transformar sua vida em algo glorioso que vai abençoar outras pessoas aí você experimenta a diferença então há sim um poder para mudar mas esse poder vem do Espírito não vem de nós mesmos a Bíblia nos diz lá em Provérbios 19 e 21 muitos propósitos há no coração do homem mas o desígnio do Senhor permanecerá os propósitos que estão no coração do homem os naturais não tem poder de transformar as coisas mas o desígnio do Senhor permanecerá ainda em Provérbios capítulo 16 versículo 3 diz assim confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos você quer ser estabelecido você quer ter vitória nos seus desígnios Provérbios está dizendo confia ao Senhor os teus projetos os teus propósitos os teus planos coloque Deus na história com você sabe ouça a mensagem que o apóstolo pregou hoje de manhã ele pregou sobre outro texto sobre a vida de Abraão não tinha nada a ver com o que eu estou pregando aqui mas na essência vai complementar tudo o que a gente está falando porque ele mostra como um homem fraco como Abraão encontrou no poder de Deus a transformação e a realização de tudo o que aconteceu na vida dele então você pode ser diferente você pode experimentar coisas tremendas na medida em que você fizer Deus não somente o seu sócio mas o seu dono o seu pai o seu senhor na medida em que você estiver se submetendo ao espírito e deixando ele controlar a tua vida amém e uma coisa boa uma vantagem que nós temos aqui é que isso não depende da personalidade não depende da minha natureza não depende de como eu fui criado não depende do acesso que eu tive a educação não importa se você se converteu ontem ou se você foi criado na igreja desde pequenininho é algo que vem do espírito e se vem do espírito é extra não tem nada a ver com a sua história então você pode chegar para mim e dizer assim pastor mas acontece que minha história aí você começa com aquela lenga-lenga toda remoendo as feridas e lembrando do passado ah mas é que o senhor não sabe o que eu já passei não interessa não é em você que eu estou procurando o poder é no espírito de Deus amém e se vem de fora se vem de Deus e se ele está distribuindo isso gratuitamente para nós então que bom todos nós aqui temos acesso ao poder para mudar todos nós cada um de nós aqui tem acesso ao poder para mudar ele não depende de você não depende da sua história depende apenas do espírito de Deus e de você buscar o espírito de Deus e andar no espírito amém lá em Romanos 7 18 e 19 o apóstolo Paulo fala da frustração que ele teve ao confiar na carne ele diz assim porque eu sei que em mim isso é na minha carne não habita bem nenhum se o apóstolo Paulo com toda a inteligência toda a personalidade que ele tinha não encontrava bem nenhum na sua carne quem é você para querer depender da carne ele diz assim isso é na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim não porém o efetuá-lo olha que frustração eu quero fazer o bem eu não consigo eu quero acertar mas eu não consigo em mim mesmo na minha carne eu só encontro a frustração de perceber que quanto mais eu tento mais as coisas dão errada quanto mais eu rezo mais a assombração aparece não dá certo ele experimentou essa frustração de buscar em si mesmo e não encontrar ele diz porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero esse faço esse é um texto da bíblia que eu tenho certeza que todo mundo entende tem outros textos que as vezes as pessoas ficam discutindo ficam filosofando ficam perguntando mas o que significa esse aqui eu tenho certeza que todo mundo entende porque todo mundo já passou pela frustração de dizer eu quero fazer o bem mas não faço alguém aqui escapou disso sempre conseguiu fazer o bem que quis não então todos nós entendemos muito bem o que Paulo está falando mas logo a seguir em Romanos 8,13 ele disse porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte mas se pelo Espírito mortificar-lhes os feitos do corpo certamente vivereis e um pouquinho antes no versículo 11 Romanos 8,11 ele disse se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita amém você pode aplaudir o Senhor por isso por essa verdade maravilhosa ele viu o problema ele sentiu o problema ele vivenciou o problema de todo ser humano de querer e não conseguir de tentar mudar e ver que continua fazendo a mesma coisa de tentar viver algo diferente tentar agradar a Deus e perceber que dentro dele mesmo não tinha nada de bom mas ele não ficou na derrota ele mesmo nos ensina onde é que está a vitória onde é que está a solução para esse conflito e ele diz que se habita em você o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também o seu corpo será vivificado amém você entendeu qual é a solução onde é que está o poder para mudar o Espírito Santo por quê? porque se ele ressuscitou até mesmo Jesus dentre os mortos ele não pode ressuscitar o que está morto na sua vida ele não pode ressuscitar as esperanças que você já estava perdendo ele não pode ressuscitar as forças que você já gastou e parecia que não tinha sobrado mais nada ele não pode ressuscitar os seus sonhos ele não pode construir algo novo na tua história claro que pode esse poder foi suficiente para trazer Jesus de volta dos mortos e é suficiente para curar para mudar o que está morto na tua vida e trazer poder de ressurreição amém poder de transformação poder de mudança Jesus mesmo disse quem crer em mim como diz a escritura lá em João 7 38 quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva promessa de Jesus para você rios de água viva vão fluir do seu interior não da sua carne mas do Espírito de Deus habitando em você e agindo no seu Espírito então podemos mudar sim existe poder para isso sim no Espírito de Deus existe poder para algo novo como rios de água viva para algo dinâmico desde que você esteja buscando essa energia esse poder no Espírito de Deus e não tentando por si mesmo sabe a gente comete um erro muito comum muito e muito sério quando a gente tenta mudar pelo nosso próprio poder a gente reconhece que algo está errado a gente reconhece que algo precisa mudar a gente está insatisfeito a gente está frustrado e a gente diz assim eu vou fazer diferente e não consegue então em vez de lutar para fazer algo diferente lute para buscar Deus lute para se encher do Espírito porque o Espírito de Deus vai fazer essa transformação na sua vida amém? e a terceira e última verdade que eu vejo nesse texto que eu quero trazer para vocês é que essa vida no Espírito ela precisa ser alimentada repita comigo a vida no Espírito precisa ser alimentada já vimos que existe o poder já vimos que precisamos mudar algo e que quando buscamos no Espírito isso vai acontecer mas eu quero dizer para você não é uma coisa automática a vida no Espírito é algo que nós alimentamos todos os dias todos nós que não estivermos aqui andando cheios do Espírito hoje podemos buscar a Deus e nos encher do Espírito amém? mas se você não buscar você que hoje está no Espírito pode estar na carne amanhã não é uma experiência instantânea e definitiva é algo que precisa ser buscado por isso o texto que está logo depois em Efésios 5 diz enchei-vos do Espírito presente do indicativo ativo significa encha-se todos os dias do Espírito Santo encha-se todos os dias do Espírito Santo então a vida no Espírito é algo que nós precisamos cultivar precisamos alimentar não é algo instantâneo não é algo que vai acontecer na sua vida sem a sua busca não é algo que vai permanecer na sua vida sem a sua busca sem que você se alimente por quê? porque existe uma oposição nós falamos agora há pouco lá fora existe um mundo caído existe basicamente três inimigos que você precisa vencer existe o mundo a carne e o diabo já pregamos sobre isso em algum lugar aí no site da igreja talvez exista essa mensagem os inimigos da vida cristã todos nós estamos inseridos num mundo caído e quem fica olhando para esse mundo esperando encontrar esperança nele encontrar nas decisões políticas encontrar aí fora em alguma ideia nova não vai encontrar nada porque o mundo jaz no maligno e não é só o mundo não é só o ambiente existe um inimigo real espiritual que é o diabo não é figura não é algo que Deus inventou só para nos contar uma historinha é real existem inimigos espirituais que agem nesse mundo caído e pior do que tudo isso existe um inimigo dentro de nós que é a nossa carne que ainda não foi restaurada nós nascemos de novo quando entregamos a vida a Jesus nosso espírito é regenerado mas nós ainda estamos habitando nesse corpo carnal então temos esses três inimigos para vencer significa que se você não buscar a Deus se você não alimentar a vida no espírito a tendência é você andar na carne e gente não tem coisa mais triste do que ver uma pessoa que já foi uma bênção usada por Deus cheia de espírito e depois de um tempo você vê essa pessoa andando na carne não tem coisa mais triste do que isso ao mesmo tempo que nós temos uma grande alegria de ver uma vida florescendo uma pessoa cheia de espírito vivendo algo novo superando suas fraquezas andando no poder de Deus e você fica tão entusiasmado você fala puxa Deus está usando aquela vida olha o que Deus está fazendo naquela vida você se alegra tanto também não existe coisa mais triste do que ver alguém que está caminhando para cada dia ser mais carnal uma pessoa que já andou no espírito e de repente permite que a sua vida esfrie não busca Deus não alimenta a vida no espírito e aí então as coisas começam a degringolar então é como numa guerra gente a gente não pode escolher se vai lutar ou não sabe você pode ser o maior pacifista do mundo se invadir em nossa terra aqui a gente vai lutar eu vou cruzar o braço e dizer assim eu não concordo com guerra se estiver atacando a gente você vai lutar e nós estamos num mundo em que a luta não é uma escolha não é uma opção eu não estou perguntando para você se você gosta de batalha espiritual ou não o diabo está aí e ele é o inimigo por definição então você tem que lutar contra ele o mundo é um sistema maligno e você precisa lutar contra ele você não tem escolha você está aqui e essa luta é real ou você luta e vence e cresce e alimenta a vida no espírito e vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você ou você vai se deixar abater e só apanhar e eu tenho certeza de que ninguém aqui vai fazer essa escolha amém então o que é que significa encher-se de espírito o que significa alimentar a vida no espírito lá em Efésios 5,18 logo o versículo seguinte aos textos que eu li diz quando ele fala aqui de não se embriagar com o vinho no qual a dissolução ele está falando de qualquer obra da carne não se encha das coisas da carne não deixe que elas dominem a sua vida mas enche-se do espírito e no contexto você vai ver que ele nos dá dicas muito simples como é que a gente alimenta a vida no espírito gente as coisas mais básicas que todo mundo aqui sabe em primeiro lugar a palavra a oração jejum louvor comunhão servir a Deus são essas coisas que fazem com que a gente continuamente alimente a vida no espírito e não permita que o mundo a carne e o diabo tenham vitórias sobre a nossa vida então eu vou fazer uma pergunta simples para vocês vamos fazer um inventário da nossa vida agora vamos lá pegue na sua mente aí você não vai ter como escrever mas se imagine aí com uma cadernetinha na mão e uma caneta palavra vamos lá quanto tempo eu dedico para ler a bíblia anota aí quanto tempo eu dedico diariamente semanalmente para estudar para meditar na palavra de Deus dá uma nota para si mesmo aí de 0 a 10 não precisa falar alto não tá gente é baixinho é só você de 0 a 10 quanto é que você dá para a sua vida em relação ao alimento na palavra de Deus dá uma nota aí não precisa contar para ninguém oração vamos lá como é que está a tua vida de oração quanto tempo você ora qual a intensidade da sua oração quanto essa oração é uma oração viva no espírito e tal dá uma nota de 0 a 10 para a tua vida de oração já pensou foi até fácil né então vamos lá anota essa sua notinha aí na oração louvor e adoração como é que está a tua vida de louvor e adoração você louva a Deus só durante 30 minutos quando está o culto aqui e ainda se acaba a energia você perde mais 5 minutos é só isso que você tem ou você tem uma vida diária de louvor de gratidão de adoração como é que é dá uma nota aí para você pode ser sincero porque ninguém está ouvindo tá eu não vou pedir para você revelar no final aqui depositando uma caixinha ali na saída não é só você e Deus comunhão você tem comunhão com seus irmãos você anda com outras pessoas de fé ou você só anda com gente enrolada com gente encrencada com maldizente como é que está a sua vida você tem comunhão você tem uma célula onde você participa você procura oportunidades de estar com outras pessoas reuniões de oração discipulado célula o que você faz você tem comunhão com outros irmãos dá uma notinha para você aí vai de 0 a 10 não tem nota negativa 0 a 10 só você serve a Deus de alguma maneira em algum ministério você tem exercido os dons espirituais você tem abençoado outras vidas você já pensou em abrir uma célula você tem uma célula você prega o evangelho você evangeliza as pessoas como é que está a sua vida de servir a Deus porque o texto de Efésios diz servindo uns aos outros então dá uma nota para a sua vida de serviço você abençoa outras vidas você participa dos trabalhos sociais da igreja qual ministério você está atuando dá uma notinha de 0 a 10 aí qual foi a sua média se for baixa você talvez esteja caminhando mais para viver na carne do que o Espírito do que o Espírito então não estou falando isso para te condenar mas para te dizer uma coisa olha você tem um caminho bom para crescer se você no final de tudo se você no final de tudo fizer com sinceridade essa avaliação e vamos dizer que a sua nota foi baixinha vai você está em uma nota vermelha abaixo de 5 é vermelho concordam? você está com uma nota vermelha significa por um lado a notícia ruim é que você não está bem se você não alimentar a vida no Espírito você não vai experimentar o poder para mudar porque o poder para mudar vem do Espírito de Deus mas a boa notícia é que hoje você pode decidir mudar muita coisa na tua vida e essa muita coisa que você vai mudar vai ser a semente de algo tremendo maravilhoso poderoso de Deus que você vai experimentar e viver daqui para frente amém? então creia nisso o poder para mudar está no Espírito Santo Deus nos deu isso gratuitamente é para todos nós está disponível mas a vida no Espírito precisa ser alimentada se hoje você sair daqui decidido a alimentar essa vida no Espírito decidido a acrescentar quantidade e qualidade a tua comunhão com Deus na palavra a tua comunhão com Deus na oração a tua comunhão com os irmãos ao teu serviço a Deus se você fizer algo novo você vai colher algo novo se você mudar algo as coisas vão mudar na tua vida o poder para mudar está disponível para todos nós hoje não importa se a sua nota foi muito baixinha lá se você mesmo se deu uma nota muito ruim há um grande potencial de crescimento para todos nós amém? e mesmo aqueles que se acham muito bem que estão orando sempre estão lendo a Bíblia são fiéis a Deus há tantos anos ainda para vocês há um potencial muito grande de crescimento porque o Espírito de Deus ele é perfeito gente e nenhum de nós chegou na perfeição nenhum de nós pode ter a a ousadia a arrogância de dizer que já experimentou tudo que Deus tem amém? então nós podemos crescer eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento eu quero fazer um desafio a você nesse momento podem continuar em pé continuar adorando mas feche os seus olhos sabe a maior mudança que acontece nas nossas vidas é o novo nascimento é quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus é quando a gente reconhece que em nós mesmos não existe bem algum que nós o nosso caminho sozinhos a gente não consegue e a gente entende que Jesus morreu na cruz por nós que ele pagou o preço dos nossos pecados é quando a gente abre o coração e diz Jesus entra na minha vida eu preciso de ti e quando a gente faz isso esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos ressuscita também o nosso espírito e a gente nasce de novo eu quero dar a você oportunidade de entregar a sua vida a Jesus se você ainda não fez isso eu quero que você faça nessa noite peço que coloque um pouquinho de luz aqui para que eu possa enxergar alguém aqui hoje que quer fazer essa entrega levante a sua mão para que eu olhe pela sua vida se você hoje quiser dar esse passo na direção de Jesus e dizer Jesus eu quero entregar a minha vida glória a Deus glória a Deus pela sua vida alguém mais alguém aqui quer hoje fazer essa entrega de vida quer dizer Senhor eu preciso que o Senhor entre na minha vida eu preciso do teu perdão eu preciso da tua graça entra no meu coração eu te entrego hoje a minha vida faça isso nessa noite as pessoas que estão nos vendo aqui pela internet hoje é o dia que você pode fazer essa oração e basta uma confissão dizendo Jesus eu confesso os meus pecados eu confesso que tu és o Senhor eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e Jesus vai transformar a tua vida e você vai experimentar o que é nascer de novo você vai experimentar o que é vida com Deus e você nunca mais estará sozinho quero orar para essa vida se alguém mais quer entregar a sua vida a Jesus nesse momento levante a sua mão agora faça essa oração junto comigo e diga assim Senhor Jesus eu creio que lá na cruz o Senhor morreu por mim pagou o preço dos meus pecados por isso hoje eu te peço para entrar na minha vida eu confesso os meus pecados e eu peço que hoje o Senhor entre na minha vida que eu possa experimentar o poder do teu espírito o poder desse novo nascimento e de hoje em diante eu quero andar contigo guarda minha vida para todos sempre amém amém glória a Deus Deus abençoe a sua vida vamos orar juntos também amém você quer orar hoje você tem algo para dizer para Deus hoje diante dessa palavra você quer dar alguma resposta a Deus Deus falou algo com você você ficou satisfeito com as notas que você colocou lá na sua cadernetinha quando eu estava perguntando como é que está sua vida com a palavra com a oração com o louvor com a comunhão servindo a Deus eu não estou satisfeito com as minhas notinhas que eu mesmo dou para mim mesmo então a gente pode buscar algo mais de Deus hoje amém a gente pode clamar a Deus e pedir o Espírito de Deus renova a minha vida me enche se eu estou indo por algum caminho errado me mostra me ilumina para que eu entenda o que é que tem que ser mudado o que é que tem que ser diferente o que é que eu tenho que fazer de novo para colher algo novo o que é que eu tenho que mudar para ver minha vida mudar mas enche-me do teu Espírito e guia-me para que eu possa experimentar de fato esse poder que vivifica amém Senhor no nome de Jesus eu coloco cada vida diante do Senhor aqui ó Deus nós estamos diante do Senhor reconhecendo que precisamos mais precisamos mais de ti mais do teu poder mais do poder do teu Espírito precisamos mais de comunhão contigo precisamos da tua direção da sabedoria precisamos ouvir a tua voz Deus e pedimos no nome de Jesus revela no coração de cada um aqui qual é o próximo passo que nós precisamos dar ó Deus o que é que precisa ser transformado onde é que nós precisamos nos arrepender de um caminho errado que estamos trilhando ó Deus para que o Senhor possa fazer algo novo o que é que precisa ser retirado da nossa vida para abrir espaço para algo novo que o Senhor quer fazer revela pelo teu Espírito o que é que tem que ser retirado da nossa vida para abrir espaço para aquilo que o Senhor quer fazer Senhor no nome de Jesus opera no coração de cada um de nós derrama derrama mais e mais do teu Espírito que ninguém saia daqui com o coração frio que ninguém saia daqui pessimista olhando para si mesmo e para as suas dificuldades ou seus problemas mas que a gente possa sair daqui hoje olhando para o teu poder olhando para essa graça maravilhosa olhando para o poder que foi derramado sobre a tua igreja poder do teu Espírito que age com liberdade no nosso meio Senhor nós queremos te honrar queremos viver uma vida não somente que nos agrade queremos viver uma vida não somente algo melhor para que desfrutemos disso queremos viver uma vida que honre o teu nome no nome de Jesus amém glória a Deus pode aplaudir glória a Deus honre o nome de Jesus amém glória a Deus que você reflita receba essa palavra que ela faça diferença na sua vida amanhã mesmo hoje mesmo no nome de Jesus amém Senhor muito obrigado por mais uma noite na tua presença por mais uma oportunidade de nos reunirmos de adorarmos ao Senhor juntos de recebermos a tua palavra eu te peço que ao sairmos daqui o Senhor nos leve debaixo da tua unção da tua graça do teu poder e que em todo lugar onde estivermos ó Deus na nossa casa no nosso trabalho amanhã nós estejamos manifestando a presença de Jesus que a tua graça seja sobre nós o poder do teu Espírito esteja se renovando cada dia conosco que o Senhor esteja falando conosco e guiando as nossas vidas Pai dentro da tua vontade no nome de Jesus amém amém Deus te abençoe tenha uma semana de vitória amém 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 Obrigado.